Fala galera do Magic Row, vídeo de hoje um pouco diferente, porque eu preciso falar com vocês de umas coisas muito sérias. O que tá acontecendo? É o seguinte, esse vídeo nem vai ter edição, eu quero só bater um papo rápido, esclarecer algumas coisas. Porque o canal vai mudar, coisas aconteceram, coisas estão acontecendo, acusações estão sendo feitas. Primeiro eu vou dar uma estralada aqui no meu pescoço e aí a gente já começa. É o seguinte, o meu canal, como vocês podem ter visto, caiu muito, né? As visualizações do meu canal caíram muito, eu tava pegando 15, 20 mil visualizações em dois dias que o vídeo tava no ar. E o que aconteceu é que eu não tava conseguindo pegar nem 7 mil visualizações, ou seja, caiu mais da metade. Por mais que os meus vídeos antigos continuassem dando view, ou seja, eu tava com a minha média de 1 milhão e meio de visualizações por mês no canal continuando ali. Era só de vídeo antigo e eu não quero que só os vídeos antigos tenham visualizações, eu quero que os vídeos novos tenham visualizações. Só que eu estava errando em algumas coisas e aí eu fiz uma enquete lá na aba comunidade aqui do canal. Perguntei pra vocês, galera, o que tá acontecendo? E vocês me deram uns feedbacks muito interessantes. Nossa, eu tomei um remédio agora pra minha sinusite que ele vai no estômago, tá ligado? E eu acabei de tomar antes de gravar e ele tava aqui agora, mas eu vou terminar o vídeo. Fiz essa pergunta na aba comunidade, vocês me deram um retorno muito legal. Algumas mensagens, cara, me ajudaram muito, 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 muito mesmo. E por conta de algumas mensagens eu vou mudar o conteúdo do canal pra melhor. E eu já vou explicar já já pra vocês o que vai ter de tão da hora assim aqui no canal, que vocês vão falar Aê, Felipe, agora vai chegar no milhão de inscritos. E vai, e vai, e vocês vão me ajudar. Mas antes disso eu vou responder, aqui eu separei algumas das mensagens pra responder, tá? Vamos começar com a primeira aqui, ó. Primeira mensagem aqui é do Evandro Benkeendorf. Continue a fazer vídeos sobre mágicas e pare de puxar o saco do Felipe Neto. Ô Evandro, é, vem cá, vem cá, vem cá. Bom, vamos conversar. Meu canal tem mais de 400 vídeos, imagina, 400 vídeos. Eu acho que não tem ninguém que é inscrito aqui que assistiu os 400 vídeos. Eu acho que nem eu assisti os meus 400 vídeos. De 400 vídeos, eu falei do Felipe Neto em dois ou três. Em dois eu reagi a ele fazendo mágica ou falando de mágica, acho extremamente pertinente. Se o William Bonner fala de mágica, eu acho que é legal eu vir aqui falar pra vocês. Até porque são pessoas extremamente influentes. Se o Whindersson falar de mágica, eu vou falar aqui no meu canal, eu vou reagir, eu vou comentar, tá? Se o Neymar falar de mágica, eu vou trazer aqui no canal. Então eu não vejo problema nenhum. Se você tem os seus problemas com o Felipe Neto, a culpa não é minha, tá? E o outro vídeo que eu falei do Felipe Neto foi fazendo mágicas com o nome de youtubers. E o dele apareceu, óbvio, porque ele é o maior canal do Brasil, não em inscritos, mas em visualizações. Tá? Dado o recado, vamos pra próxima que deve ser um pouquinho mais pertinente, tá? Era só o que eu gostaria de ver. Perguntas pertinentes. Brother, comece a fazer vídeos de mágicas curtas suas. Acho que tem um impacto bom, bem da hora. Gabriel Siqueira, obrigado pela sua mensagem, obrigado pela dica. Eu já faço isso lá no meu Instagram. Por que eu só faço no meu Instagram mágicas rápidas e não faço aqui no canal? Porque o YouTube, ele prioriza vídeos longos, tá? Vídeos com mais de 10 minutos. Se eu começar a fazer vídeos mais curtos aqui no meu canal, o YouTube vai me colocar meio que num limbo. E aí meu canal vai diminuir mais... Diminuir não, né? Vai parar de crescer mais do que já tava parando. Então, se você quer ver mágicas mais rápidas... Mágicas rapidinhas assim, ó. Lá no meu Instagram tem umas mágicas bem rapidinhas assim, beleza? Valeu, Gabriel. Vamos pra próxima aqui, ó. O Anonymito... Podia fazer vídeos diferentes só de mágica. Fica uma coisa... Peraí. Podia fazer vídeos diferentes só de mágica. Fica uma coisa repetitiva. Tá, eu sei. Meu canal é de mágica e não dá pra fugir muito disso. Mas eu gostaria de fazer uns vídeos diferentes, como eu fiz o de Fortnite, por exemplo. Mas aqui eu queria mais um pouco a opinião de vocês. Deixa aqui nos comentários quais vídeos vocês gostariam que eu fizesse. Tá, vou fazer mais de Fortnite, jogando e fazendo mágica. Se vocês quiserem que eu faça mais vlogs desse respondendo os comentários de vocês, eu faço. Se vocês querem que eu faça mais mágicas sem revelar, mas mágicas mais avançadas, eu faço. Deixa aqui nos comentários. Meu, responde. É que teve mais de mil mensagens nessa enquete. Não deu pra responder todo mundo, mas eu respondi pelo menos umas 100. Então comenta nesse vídeo aqui que eu vou tentar responder o máximo possível, beleza? Vamos pra próxima. Nossa, que dor no estômago maluco. Yuki Henrique, por que tu só faz mágica com baralho, mano? E muita gente não gosta. Só faz mágica com baralho e com objetos da sua loja. Isso é uma calúnia. A gente tem uma série aqui no canal só de mágica com baralho. A gente tem os reacts. E a gente também tem os tutoriais com objetos do dia a dia. Eu já ensinei mágica com caixa de fósforo. Eu já ensinei mágica com bolinha. Eu já ensinei mágica com papel higiênico. Eu já ensinei mágica com elástico. Dois vídeos, dois últimos vídeos falando com elástico. Então, cara, não é verdade isso daí que eu só ensino com objetos da loja, tá? E também não é verdade que eu só ensino com baralho, tá? Convenhamos. Isso aí você tem que assistir mais os vídeos do canal aí. Você não concorda, não. Juan Antônio... Eu cuspi no meu celular. Juan Antônio Ignacio. É que eu tô querendo falar tudo mais rápido pra acabar logo. Tá doendo muito o meu estômago. Acho que é porque o conteúdo em geral é bem complexo. Acho que deveria ser com itens fáceis de se encontrar. Pô, galera, eu tô tentando. Só que assim, é difícil ensinar só mágica. Tem que ter umas coisas... Por exemplo, esse item aqui acabou de chegar na loja. Eu ainda não coloquei, não tá disponível ainda. Mas é um item... Vocês viram que eu instalei o pescoço no começo? Era isso aqui, ó. Aí eu finjo que é o meu pescoço e as pessoas ficam... Minha mãe é quase infartora que eu fiz isso aqui pra ela. Se liga. Ó. Pega aqui assim, chega na pessoa e fala... Cara, ó. Se liga, ó. Tá doendo o meu pescoço, ó. Ah! É só isso aqui, ó. Logo eu vou pôr na loja pra vocês. É meio que um caninho. Eu gosto. Ando sempre com isso aqui na carteira agora. Pra dar, ó. Enfim, voltando pro vídeo. Eu vou tentar fazer mais mágicas com objetos que vocês têm no dia a dia. Eu até comprei um dominó hoje. Porque um dos próximos vídeos que eu vou fazer vai ser com dominó. E eu vou explicar o porquê. Ah, no final eu vou falar as mudanças do canal. Não esquece, tá? Tem a ver com esse dominó aqui. Próxima. B4P09 Games. É que eu já sei muito sobre mágica e não preciso mais aprender, entendeu? Cara, olhando a tua foto, você deve ter no máximo uns 10 anos. David Copperfield, com uns 50 anos de carreira, eu acho. Ele não sabe muito sobre mágica. Ele sabe muito sobre mágica, mas ele nunca vai precisar parar de aprender, cara. Se você acha que você já pode parar de aprender... Cara, isso é de uma arrogância. Eu nem sei o que falar, cara. Eu vou pra próxima. Gosto de ver mágicas na rua para ver a reação das pessoas. Me identifica com as reações. Bom, aqui eu já vou contar, vai. O que vai acontecer com o canal. A gente sentou, eu li várias, quase todas as mensagens de vocês. Eu sentei com a minha equipe, meu editor, com o pessoal da minha agência, com o pessoal da minha loja e a gente definiu que a gente vai mudar um pouco o conteúdo do canal. Como? Vai parar mágica? Não, imagina. Na segunda-feira vai ter um vídeo muito, uma mágica muito boa. Sempre vai ser de mágica boa agora. Eu não vou colocar mais aquelas mágicas muito fáceis e tal. Agora vão ser mágicas boas, não vão ser tão difíceis, tá? Vão ser tranquilas de fazer. Mas vão ser mágicas mais impactantes, mais avançadas, tá? Que eu vou ensinar aqui no canal. Como assim? Na segunda-feira eu vou pra rua pegar pessoas aleatórias pra fazer uma mágica. Eu não vou mais ensinar cinco mágicas em um vídeo. Porque aí eu tenho que ficar ensinando muito rápido e acaba que eu não consigo dar atenção pra nenhuma delas. Então eu vou fazer uma mágica na segunda-feira com pessoas na rua. E aí eu vou vir na quarta-feira aqui no canal e vou ensinar com calma todos os detalhes dessa mágica avançada. E aí na sexta-feira a gente continua com os reacts, com Fortnite, com reagindo as melhores mágicas do mundo e etc, tá? Então na segunda-feira eu vou pra rua fazer mágicas avançadas. Na quarta eu vou vir aqui pro estúdio e ensinar vocês. E aí na sexta-feira a gente faz um conteúdo mais livre. Pode ser vlog, alguma das ideias que vocês derem eu posso colocar na sexta-feira ou quem sabe aí mais pra frente vídeo todo dia, tá? Então na sexta vai ficar um dia mais livre. Bom, vamos pra próxima pergunta que eu acho que já tá acabando. Acho que tem que fazer mágicas mais daora se parar de mostrar mágicas repetidas em vídeos, mas te entendo. É, realmente, eu acabei repetindo algumas das mágicas porque eu tava sem ideia porque eu tava querendo ensinar cinco, dez mágicas num vídeo e isso não é necessário, tá ligado? Então eu vou fazer o seguinte, a partir de agora a gente vai fazer uma, no máximo duas, três mágicas por vídeo. Vou mostrar eu fazendo elas na rua pra vocês verem também como que é a apresentação dessa mágica pra pessoas e não só pra câmera. E aí vai ficar um vídeo mais dinâmico, vou sair um pouco aqui do estúdio, fazer o ar livre na Paulista, aqui na minha cidade, em lugares diferentes. E em setembro também vai ter uma novidade muito daora aqui no canal. Eu vou passar um mês nos Estados Unidos, vou pra Los Angeles, San Diego e Las Vegas. Então eu vou nos shows de mágicos, os mais famosos do mundo, em Las Vegas. Vou filmar, vou no Magic Castle, vou filmar. Vou nas praias da Califórnia fazer mágica com a galera, vou filmar. Meu, vai ter um conteúdo muito daora. Vai ter daily vlog meu na Califórnia, vai ter vídeo meu fazendo mágica na rua na Califórnia. Meu, sei lá, vai ter muito conteúdo daora em setembro, outubro, tá? Que eu vou pra lá. Mas por enquanto vai continuar aquilo lá que eu falei pra vocês. Bom, é isso galera. Espero vocês no comentário. Quero tentar responder todo mundo aqui, tá? E aí eu vou encerrar o vídeo realmente, porque eu tô com muita dor aqui. Esse vídeo tá saindo na quarta, no lugar da série, que meio que já acabou a série de Cartomagia. E aí na semana que vem já espero estar com esse novo esquema do canal já funcionando, beleza? Muito obrigado, até o próximo vídeo e valeu! Obrigado pelas mensagens. É nóis. Me segue no Instagram. Tchau.